É que assim, eu vejo muito filme, né? É tudo diferente do nosso Brasil. É tudo diferente, tipo assim, porque a pessoa vai presa, aí, ah, você tem direito a um advogado, tal. Quem que... Tipo, você é quem eles chamam? A polícia que chama? Como que é? É o Estado que paga? Já ouviu aquela coisa de... Então, vamos lá. Também não paga! Vamos lá, quando a pessoa é presa, ela vai pra delegacia, a regra é, liga pra alguém da família ou chama um advogado. Sabe aquela expressão, advogado de posto de cadeia? Antigamente, já tinham advogados na porta, só que a OAB não permite isso mais, isso não existe. Na porta da delegacia, sabe? Então, aí, você vai, igual lá no Espírito Santo, tem plantão. Existia isso mesmo, então? As pessoas ficavam sentadas na porta, esperando procurar algum cliente, entendeu? Porque nesse momento, é o momento que ele vai te dar dinheiro, sabe? Então, assim, você cobra 3 mil da audiência de custódia, o dinheiro vai vir na hora. Porque quando a pessoa é presa, o dinheiro pede a avó, a tia, tudo, o empréstimo, vem. A vaquinha vem. Vem, sabe? Porque na hora que é preso, meu filho, é a família. Aí, nesse momento, liga pra alguém da família, comunica e pede pra levar um advogado. Porque hoje em dia, tem o quê? Porque as pessoas, quem tá me ouvindo, quando for pra delegacia, quando for alguma coisa, não fale sem a presença de uma advogada ou de um advogado. Não fale. Aí, as pessoas falam, às vezes assinam alguma coisa sem ter alguém ali, sabe? E depois, quando você é preso em flagrante, você é encaminhado pra audiência de custódia. Onde tem o promotor, o juiz, o advogado. Entendi. Aí, durante essa noite, já comunicou a família, né? E tem lá a defensoria pública de plantão. Tá. Que é pra quem não tem condição de pagar, financeira. Que acontece audiência. Não pode acontecer uma audiência de custódia sem a presença de um advogado ou de defensor público. Não pode. Entendi. E aí, por quê? Mas qual que é a diferença de defensor público pra advogado? É um advogado que fez... É porque ele fez um concurso público pra ser um advogado do Estado. Que ele ganha lá o valor fixo por mês. Ele pode atender mil pessoas, mas ele vai ganhar 18, 20 mil. Entendeu? Ele é valor fixo. Entendi. Entendi. Agora, tá. É que só que não tem defensor público pra todo mundo no Brasil. A quantidade de pessoas presas é muito alta. Que é um grupo social, que eu já falei no BBB. Não sei se você lembra desse vídeo. Não. Quem é preso no Brasil? Preto, pobre, favelado. São as pessoas que são presas. E aí, são empresários, são negadores, políticos. Por que eles não cometem crimes? Ou os crimes deles não são investigados? Sabe? A gente vive nessa questão aí. E aí, tem pouco defensor público pra muitas pessoas presas. Aí, são pessoas que estão presas há mais tempo do que foi condenado, há mais tempo do que deveria estar. Processo de júri, gente. Às vezes tem gente... Eu conheci vários que ficaram presos quatro, cinco, seis anos. No final, ele é absolvido. Ele perdeu esses anos todos da vida. Não foi ele que matou? Foi preso, tipo, injustamente. Aí, abandona. Assim, tem esposa que... Eu entendo. Não aguenta viver essa vida. Acho que fica arrepiada. Os filhos. Você cresce sem a presença do pai? Você imagina? Não, e aí, querendo ou não, cresce duvidando também, né? Não, duvidando do pai. Porque ir num presídio é, assim, é uma das piores experiências. O fedor. Já entrei em presídio, que gruda aqui no cabelinho e fede a sensação. É uma energia muito carregada. Eu sempre natava o umbigo. E, às vezes, ele... Aí, emprego. Olha só, esquece, gente. Quando a pessoa é condenada ou passou pelo sistema carcerário, infelizmente, para voltar para a sociedade e conseguir um emprego, é muito difícil. Porque as pessoas não querem. E aí,